PlayPosit Para fazerem o Sign Up Vão aqui e são obviamente Os vossos alunos serão Students Eu vou fazer o login Depois de entrar Isto é o que me aparece Tem aqui um código que depois pode ser dado aos alunos Para procurarem o vídeo Que vocês lhes vão destinar E pedir para eles fazerem Neste momento vamos desenhar Ou seja Conceber um vídeo Podemos fazer A busca dos vídeos de 3 formas Um Browse Os mais populares etc Todos os temas Têm aqui nesses vídeos Podem escolher O News Most Popular Vem por aí fora Ou Podem Procurar Aqui Aparecem Alguns canais Florecador etc Step Talks Tem imensa coisa Que pode ser trabalhada em aula Can Academy E as TEDx Aqui estão Ver Ver os vídeos E escolher Ou então Podem simplesmente Colocar aqui O URL Do vídeo Que vos agrado Por isso vão ao Youtube Por exemplo E ou o que for Copiam Voltam aqui E colam Depois de colado Vamos então dar início Vamos dar um título Definir os objetivos Eu já dei um título Chama-lhe Self Perception Vamos trabalhar os objetivos Nono décimo segundo talvez Inglês Subtópico Grammar Maybe E vamos começar Isto é o que nos vai aparecer O vídeo vai já começar a rolar Embora vocês não tenham áudio Neste momento Quando estiverem a trabalhar Vão ter áudio Não tenho agora Porque eu estou a fazer Um screencast E esta ferramenta não me permite Eu quero introduzir uma pergunta neste ponto Ela acabou de dizer Algo que vocês não ouviram E eu vou acrescentar a pergunta Eu só posso escolher estas três coisas Porque as outras Implicam que se faça um upgrade E que vocês paguem Portanto estas três são free Vamos a multiple choice Eu vou escrever a pergunta Eu já escrevi aqui a pergunta How does she say your cheeks are Round Plain Esta é a resposta certa Eu posso acrescentar mais escolhas múltiplas Quando estiver satisfeita Eu vou colocar a questão aos 12 segundos E vou guardá-la aos 12 segundos Assim que eu guardo O vídeo começa a regular imediatamente A pergunta está aqui E se vocês repararem Fica aqui um tracinho Cor de laranja Isto significa que está aqui uma pergunta E o vídeo continua E eu vou querer introduzir uma nova questão Aqui Portanto o que eu vou fazer Acrescento a pergunta Outra vez escolho a múltipla Eu já escrevi a pergunta What is she getting around her eyes Crows feet Dives Crows feet é a resposta certa Se quiser acrescentar a mesma coisa Vou gravar aos 33 segundos E o vídeo continua a rolar E se repararem agora Já tenho duas À medida que eu toco aqui Mostra ali onde eu estou Já tenho duas questões E posso pôr quantas quiser Quando estiver satisfeito E quiser ver Como é que as coisas estão Eu posso fazer um preview E isto é como vai aparecer para os alunos Depois de concluído Mas uma vez não tem esse som E agora vai aparecer a pergunta E vamos pôr a 7 Submit E está correto Se não estivesse correto ele também indicava Ok Voltamos atrás Quando tivermos as perguntas que queremos Podemos acabar E gravar Também podemos cortar o vídeo Nós podemos definir o ponto em que O vídeo começa E o ponto em que o vídeo acaba Isso também é possível Finish Build Eu vou ter aqui grupos a quem eu quero Assign Vamos definir que vai ser este grupo Que vai fazer E vai fazê-lo até o dia 31 de outubro Ou no dia 31 de outubro Vai fazer Já está Portanto neste vídeo acaba Está gravado Isto não é isso E temos o nosso vídeo prontinho Também há uma coisa que podem fazer Se repararem quando isto apareceu E eu cliquei aqui Aparece-nos esta mensagem Ou seja Eu posso partilhar este link Diretamente com os alunos Assim Ou também tenho o código de incorporação Embedcode Se quiser colocar isto no site Etc Ok? Se eu voltar atrás ao dashboard Onde estava a bocado Para isso eu carreguei nesta setinha aqui A bocado Eu vejo que o meu vídeo novo Já está aqui Posso partilhá-lo Posso assento a specific class E Tenho aqui Quantas visualizações já teve Imensas E está pronto o vídeo E assim que se faz Um PlayPosit E assim que se faz Um vídeo Deixar-lo Deixar-lo Deixar-lo